Nos últimos 12 meses, a cotação do petróleo registrou uma alta de 46%. O resultado são repasses ao longo da cadeia de produção que terminam no bolso do consumidor. A pandemia é uma das responsáveis por todo esse processo. Não só a pandemia em si, mas o aumento da demanda pelo produto. Então nós temos um choque de demanda e oferta. A gasolina não é o único item que é impactado pelo preço do petróleo. A matéria-prima é utilizada em diversos itens e serviços essenciais do dia a dia. Desde plásticos até materiais de limpeza, corantes ou conservantes alimentícios. Essa cadeia funciona como um efeito dominó. Com a alta no valor, todos sofrem a variação de preço, como uma cascata. Os derivados usados como matéria-prima para uma gama de produtos químicos sentem o impacto desse aumento. Em todos os segmentos da sociedade, você tem os derivados de petróleo embutido. No que nós vestimos, no transporte, na produção agrícola, tudo isso tem o petróleo envolvido. Esta rede de supermercado, por exemplo, viu o custo aumentar e, consequentemente, o faturamento cair. Houve um impacto quase que no geral, mas principalmente nos itens que derivam do petróleo, como os ventiladores, eletroeletrônicos, objetos de utilidade doméstica e, principalmente, nas embalagens. A população sente no bolso esse aumento, que também tem ligação com essa alta. Cerca de 80% dos produtos da cesta básica utilizam o plástico, que é derivado do petróleo. Em todos os supermercados, principal, arroz, farinha, macarrão, frango também, carne. Vamos colocar tudo. Tomate, açúcar, de limpeza de sabão em pó, sabão de barra. Nas verduras também, nas frutas. 2022 já iniciou com a inflação de dois dígitos e o registro deve seguir ao decorrer do ano. Ainda é possível que a gasolina e outros derivados do petróleo aumentem ainda mais. Esse processo, possivelmente, ainda até o meio do ano, ainda vai ser muito forte. E aí, além disso, nós temos um ano eleitoral, onde a sensibilidade para os fatores econômicos é muito grande. É volátil esse recurso que transita no país. Então, se houver alguma alteração no cenário político, esses recursos podem migrar para fora do país. E aí, sim, gera um problema muito grande, que compromete o dia a dia e o custo de vida das pessoas. E aí, sim. Obrigado.